Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo Hoje dia de mudança de cidade Estamos na Índia e vamos sair aqui de Udaipur para Jaipur Isso aí, então como vocês tem gostado de acompanhar essas rotinas, esses ônibus noturnos Vou mostrar pra vocês, partiu? Aí, partiu Nossas malas todas arrumadas aqui já As nossas e do Guto Gente, é muita bagagem Aventura de Guto Preparado? Nossa, estou tão cansado que vai entrar nesse ônibus, eu vou desmaiar É bom que dorme, né? É bom que dorme, nós é meio ruim de dormir, né? Eu não durmo com facilidade Mas dizem que hoje o ônibus é melhor, vamos ver Toma área Estamos despedindo, nosso amigo Sai Valeu Sai, por esses dias, pela companhia, pelas dicas A gente tem? É, vai, vai Valeu Sai A gente se encontra aí talvez mais pra cima E também fizemos mais uma amizade aqui Ok, bom de te conhecerem Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã É, eu preciso pegar uma foto agora 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 Simbora Cadê o nosso carro? Cadê o Grab, o Uber? É, eu preciso pegar uma foto agora Pior que agora são quase 11 E essa região já não tinha Uber disponível Aí, olha, 15 para as 11 O carro está vindo? É, acho que nós vamos acompanhar agora Não sei, guardiá Tchau, doguinho Tchau, doguinho Vamos embora Quer banana? Quer carne? Ai, não come carne também Não quer banana? Não quer? Bonitinha Fididinha, fedidinha, fedidinha Chegou o nosso Uber Tuk Tuk Vamos lá Pôr as malas no porta-malas E seguir Agora o desafio é achar onde é o nosso ônibus Ganache Travels São várias empresas de ônibus espalhadas E a gente nunca sabe qual é o ônibus que a gente tem que ir Qual é a nossa empresa Acho que é isso aqui, ó É com essa empresa aqui que a gente vai, ó Chartered Bus Beleza, só esperar Ufa Chegou um outro busão lá O amor vai lá verificar Porque ninguém avisa A gente só sabe o nome da empresa O ônibus não E tem milhares parecidos, né Um mais chiquetoso Outro mais simples Esse aqui tá bonitão, ó Essa é uma nave O moço acabou de ir embora aqui Falou que é pra gente esperar do outro lado ali, ó Porque o ônibus não faz esse retorno E aqui é o sentido de quem vai pra outras rotas, outras cidades Jaipur, Delhi Sai daquele outro lado lá Então por isso que o Tuque deu a volta e deixou a gente do outro lado Só que aí o moço aqui falou que pode esperar que ele vai também Que daí a hora que ele for ele avisa Agora a gente não sabe se espera o moço ou se vai já Vocês que sabem Capaz ele chama a hora que ele for atravessar pra lá Mas não sei Vamos É, vamos esperar Oremos Na Índia é bem mais difícil a questão de transporte Não é tão fácil como Tailândia, Viettina e Camboja E eu usava tudo pelo One to Go Ásia Eu comprava tudo sozinha, muito fácil Com antecedência ou não a gente conseguia Agora trem aqui a gente não conseguiu até agora É sempre cheio E preferência pros locais comprarem O ônibus a gente aprendeu com eles que é bom comprar um dia antes Porque se comprar antecipado o ônibus fica mais caro o preço Então quer dizer, é tudo o inverso E eles que compram geralmente com mais facilidade aqui Porque nem todo cartão internacional é aceito Às vezes dá certo, às vezes não Então é mais complicado Mas a fusão chegando Já tá atrasado, ó Quinze minutos Mas é aqui mesmo, né Que eles esperam Porque lá não tem onde ficar por questão de segurança O pessoal espera aqui no escritório, né É isso aí Quinze minutos normal É Eu tava olhando a placa aqui, é diferente Olha quanto letra e número Eu acho que é RJ do estado Rajastham, né O A deve ser a breveção da Ipú Uma placa diferente aí Curiosidades Eu acho que é esse busão aí, ó Charter É isso? É Obrigada Vamos lá Chegou nosso ônibus Será que dá pra encarar aí por aqui embaixo? O que vocês acham? Ninguém coloca, ó Todo mundo vai com a bagagem, tá vendo? Tem algumas aqui Quer perguntar se é seguro na guarda lá desse guarda? E o que você acha? Desculpe É Puta a bagagem É bom? Resolvemos colocar Seja o que Deus quiser Pelo menos vamos mais confortável, né A gente vai aqui só com as pequenininhas aqui Mas só panela de pressão e só feijão e só gás Nossa, peraí de Deus Nossa senhora, pega só o feijão lá, pelo amor de Deus O problema não é roupa, é o feijão É o feijão e a panela de pressão É o dois, dois Obrigada Nossa, a cama do Guto veio na entrada Olha que beleza Está melhor, hein Olha, tem até ventilador na minha cabeça aqui Nossa senhora Nossa senhora Parece um caixão Você tá entrando na cova Nossa senhora Eita que ele tá saindo Caramba, ele não espera não Tem gente que usou aqui Vamos pegar essa aqui Estourando Então Porque usaram a nossa cama Tá usada aqui Olha Essa aqui tá limpinha É, 5, 6 Então, mas nossa É 11h12 Alguém usou E agora Tá usada Remexida Vamos deitar nessa Seja o que Deus quiser Gente Com muito custo A gente trocou A cama dali Que tava limpa A nossa cama Tava usada Tô bagunçada Lençol sujo Nós rapidão Trocamos E só jogamos aqui Os lençol limpos De lá pra cá A gente trocou Travesseiro E cobertor Acho que limpos Ok Jogamos as malas aqui E agora a gente tem que se ajeitar Olha, largaram até comida Aqui, ó Viajar na Índia É outro nível Gente É outro nível O buraco é mais embaixo Mas tá sendo uma experiência incrível É História pra contar depois Agora vamos ver se ninguém reclama Porque a outra cama ali Ficou bagunçada Como se alguém tivesse usado Porque essa aqui Tava dessa forma Vai fazer o que? Ou a gente dormia na sujeira Ou a gente trocava pelo limpo Vamos ajeitar ali, ó Vai ter que dormir com A malinha no pé Assim, ó Tá calor Por enquanto Não vou usar isso aqui São dois São dois cobertores E dois travesseiros Uma caminha de casal, ó Tamanho até aqui Tá ok Como a gente colocou a mala lá no fundo Então ficou melhor, né amor? Ficou Mas assim A cabine não é tão Chiquetosa E não tem luz igual tinha lá no outro Mas tem um arzinho aqui Acho que tá de boa Só fechar a cortina aqui Boa noite, Guto Boa noite Bom dia Bom dia Pra quem não dormiu 7h15 Estamos chegando agora em Jaipur Então vamos pegar as malas E descer E tentar achar aquele processo O mesmo processo Sempre Achar um Uber Chegar lá E ver se dá pra assistir 15 Sem te esperar Vamos lá Gente, estamos aqui na saga do Uber Pedimos um tuque Mas ele parece que não veio Ou vai cancelar Não sei E a gente tá esperando aqui Não Pode tentar outro Vamos mandar mensagem aqui Ver se ele vem Mais de 7 horas de viagem De Udaipur até Jaipur E finalmente chegamos então Jaipur que é a capital aqui do Rajasthan Esse ônus aqui custou Acho que foi Salvo engano R$56 Chegou o nosso tuque Vamos ver se vai caber Porque esse aqui é menor O outro era maiorzinho Pega aí Pronto Coube Parece uma lata de sardinha Mas dá pra ir Tem que passar o endereço pra ele Põe no GPS Não, código Ah tá O código PIN Ele sempre pediu esse código PIN Aqui Ok Pra começar a corrida Chegamos Olha, ele deixou na porta do hotel Sweet Dream Bem no bequinho aqui Hello, morning Aqui é o nosso hotel Vamos apagar lá Ficou 52 dinheirinho Você tem aí os 10 ou 50 Você tem 40 aqui 40 Mas não tem moedinha? A gente quer tanta moedinha Bom, nós vamos ter que esperar o cheque em meio dia só Ficar no sofazinho aqui esperando Óssios do ofício Vamos sair e tomar um café, né? Daqui a pouco a gente sai e tomar um café A hora que a cidade ia acordar Tomar um chai Olha aqui É a primeira vez que a gente consegue pagar no débito E aqui também tem restaurante Aqui tem o menuzinho E nós estamos dentro do quadrado Aqui, ó Localização muito boa Estamos aqui, exatamente Depois a gente sai pra dar um rolê aí pra vocês Aqui fica as pombinhas Olha só O dia tá lindo Nem uma nuvem Aí, já chegamos no restaurante com essa recepção Estamos sendo muito bem recebidos aqui, ó Nossa senhora, não ornou comigo não O que é isso? O que é o menu? O menu Aqui do restaurante Tem um restaurante aqui Que fica no topo do coisa aqui, ó Bem legal Como é que balança a cabeça? Tem que você pegar aqui, ó Pegar o sol Momento da foto Já escolhemos aqui Pedimos pãozinho com ovo Vamos ver se ele vai fazer o pão com ovo Que a gente teve que desenhar Fazer a mímica do ovo estourando Ele fala egri E a gente fala egri Ele não entende Ô meu pai A pronúncia é bem diferente E pedimos um café com o Mo E um chai pra mim Bem legal aqui A vista Nossa, cafezão, hein? Hot coffee O meu chai é pecadinho Ah, mas ele é bonitinho Olha Olha Esse é o chai mais chique da vida E esse hot coffee Parece café com ovo Do lado da Vietnã Tá bom esse shake, hein? Passa açúcar Passa açúcar Hum Vamos ver se tá bom esse Você tem açúcar? Sim Esse açúcar Que a gente tá tomando Leva gengibre, cardamomo E cravo E leite E açúcar Interessante E chá preto Legal que O pão Perfeito More, one São três, né? O ovo é cozido Não é frito É, a gente achou que ia ser ovo frito É cozido Mas é ovo Tá bom Ele não tinha no cardápio Ele fez pra nós Esse ovo É Vê aí, amor Se é bom esse cafezão O que é isso? Garlic Like mayo Gente, o inglês aqui deles É bem difícil Que é um sotaque diferente É bom o seu café? É Acho que é café só novo Hum Vamos provar esse lanchinho aqui Esse é o nosso quarto Esse é o nosso quarto provisório Que eles deixaram a gente Ficar aqui pra descansar E agora não são Que nem Deixa eu ver que elas são Que elas são agora? Nove horas? É Nove e meia E o check-in É só meio dia Então eles deixaram a gente descansar aqui De boa Depois a gente vai lá pro nosso quarto Com as três camas E tudo mais Agora sim No devido quarto Na verdade eles juntam aqui Doi colchãozinhos de solteiro Que formam uma caminha de casal E aqui um banheirinho É um quartinho bem simples Mas assim Aconchegante Espaçoso com ar Ficou Trinta e sete reais a diária É pra gente ter mais conforto Privacidade Se bobeada até Pra cozinhar aqui dentro Aqui dá bem a vista Da Centrinho Bate solzão aqui Ali ó Dá pra ver que as feirinhas Os marcos já abriram E solzão aqui Até uma varanda E todo banheiro Tem balde Porque Eles tem o costume De um banho de baldinho E tem Acho que tem água quente e fria Deve ser que é diferente A torneira Gente Hoje como nós estamos Praticamente Sem dormir Solzão forte Então nós vamos comer Dentro do hotel Já que tem essa possibilidade Que é difícil ter O preço é bom Acho que nós vamos gastar Não sei ainda Mas vai dar uns trinta e poucos reais Para os dois É Dezenove reais por pessoa Deve dar trinta e sete Trinta e oito reais O preço que a gente estava pagando na rua Comendo num restaurante bom Limpo Porque assim A gente reforça Que tem mais barato Tem Comer na rua Tem Só que Tem as intoxicações alimentares Bactérias Então a gente prefere Pagar um pouquinho Mais na alimentação Pagar um pouquinho mais Num conforto também De um hotel Porque um hostelzinho barato Tem Só que não vai ser lindo E na Índia É muito barato Então compensa Pegar uma coisinha melhor Vocês viram A gente comeu na rua Nos vídeos passados Vocês viram o que deu A gente pegou a bactéria E daqui A gente está se recuperando Da bactéria ainda Meu intestino está meio ferido E ainda não está ok Estamos aqui tomando Uma agulha com limão Para ajudar Água com limão Muita gente comenta aí Que a água com limão é bom A gente já tinha esse hábito No Brasil Então Vamos esperar chegar E mostrar para vocês Na Índia Então vale a pena Investir um pouquinho mais Porque não é caro Mas vale a segurança E também o conforto Bom, chegou o prato Que a gente pediu Esse é um prato Tudo isso aqui É um prato Que se come Com esses pãezinhos aqui E esse aqui É um arroz Que é um arroz Com queijo Isso aqui É uma pimenta Bem pimentado E isso aqui Eu acho que é uma cebolinha E aqui acho que é O famoso De lentilha É Isso aqui é um creme De lentilha Creme de lentilha Aqui também tem um arroz Que é arroz de jasmin É jasmin Saladinha E esse aqui Eu não lembro que que é Deve ser uma coisa De uma sala E tal Esse aqui deve ser tofu Uma sala E esse creminha Que sai de sobremesa Vamos lá Vamos provar Tudo isso 38 reais Para nós dois Bom Esse arrozinho Com queijo Chizipulau Chizipulau o nome Lembrou Um arroz de forno brasileiro Maravilhoso Gostoso Esse aqui É um iogurte Um iogurte Meio salgadinho Eles comem bastante Esse daqui É vagem E Como é que chama Ervilha Lembrou um gostinho De feijão Você comeu isso aqui Morou o que Esse é um Massala com tofu Massala com tofu E esse Lentilha Não é Esse aqui É aquele que você queria De lentilha Lentilha Gostoso É o Dow Não tomo Então vamos comer Bom E de costume Para a digestão Eles mandam Bloquinho de açúcar É açúcar Como se fosse açúcar cristal E isso aqui Isso aqui A gente está um pouco na dúvida Se é semente de anis Eles falam que é Ou se é semente de erva doce Não sei Vai amor Come aí Será que é essa quantidade? É É o certo é pôr na mão E jogar na boca A tradição Bom para a digestão Hum Gostoso Depois daquele almoço Descansamos um pouquinho Tomamos banho Hora de sair Para conhecer o bairro Aqui que a gente está Com hospedagem Muitos me perguntam aí Gente Sobre Como é viajar pela Índia Sobre segurança Higiene E tudo mais Ah De aqui Por que que ele quer a chave? Fomos interrompidos É Ah A chave A chave de lá está aí É Ele quer a chave de lá Ou do nosso? Ele quer falar com nós Estávamos saindo Mas daí o dono do hotel Então Então a gente estava naquele lado Delas vão entrar A gente está no outro É Não sei o que que ele quer O que que ele queria? Eles estavam com algum problema elétrico ali Precisavam conferir alguma coisa Entrou no quarto? Não Ficou com a chave Mas nós temos Todas as coisas de importante O drone está lá Meu Deus do céu É o dono do hotel Se ele quiser alguma coisa A chave está com ele É responsabilidade Não acho que não Aqui o pessoal é bem honesto Então voltando Como é que a gente está falando A questão de segurança A higiene Gente A higiene é que é bem abaixo Do nível Tanto a gente tem que pagar Uma hospedagem melhor Restaurante Guitarruas Porque é bem Zero higiene A questão de segurança Aqui também não é tão tranquilo Igual a Tailândia A gente se sentia bem mais seguro O pessoal alerta a gente direto Os locais falam para cuidar da mala Cuidar da bolsa Cuidar do celular Não, até agora é zero Mas eles falam para cuidar Até que o celular também volta A questão de transporte Aqui é bem complicado Com relação a Tailândia A viajaria com a bosta É muito simples É mais complicado Geralmente não aceita Cartão internacional Só cartão indiano Por isso a gente não consegue Finalizar a compra Tem um site do trem Que a gente consegue cadastrar Mas a gente não conseguiu Até agora E também nunca tem Disponibilidade de trem Então se prepara Para viajar muito de ônibus aqui Porque o trem é difícil Gente, a internet aqui é boa Vodafor A gente pegou uma Intermediária Mas a Dil e a Artel Acho que eram as melhores A comida aqui é excelente Assim, condimentos É muito Nossa, uma delícia A melhor comida A gente se surpreendeu Com a culinária indiana Sem contar que eles adoram ajudar E são muito comunicativos Adoram fazer amizade E isso é muito legal Lembra um pouco Do nosso povo brasileiro É, sabe aquele pessoal Que abraça Então o povo indiano É muito assim Receptivo E muito assim Amigado, né Eles querem sempre ajudar Mas gente Mesmo assim Com certas dificuldades Com certeza a Índia É um destino aí Que tem que estar No roteiro de vocês Porque muita gente Tem medo E um certo preconceito Com a Índia Mas eu, gente Vale muito a pena Visitar, né Com certeza Talvez não seja um destino O primeiro destino Fora do país Que você vai sair Pela primeira vez Talvez não Talvez seja um choque Muito grande Mas é impressionante Você quer esse choque cultural É muito legal Vale a pena Sem dúvidas Isso aí E estamos, então Em Jaipur Conhecida como A Cidade Rosa Cidade Pink Justamente porque Ela foi pintada Numa grande parte Numa grande área dela Principalmente Essa área antiga Onde a gente está agora Dessa cor Dessa corzinha Marronzinha Rosada, né Sabe por que rosa? Porque O Jai, né Que fundou E deu nome A cidade Jaipur Quis receber Muito bem Os outros governantes Então a rosa Representa uma cor De bem-vindos Essa cidade Chama Jaipur A outra que a gente Estava O Daipur Todas as cidades Que terminam Com Pur No final São cidades Indus Religião Indus E as terminações Babi Tipo Ahmedababi São de origem Muçulmanas E um dos pontos Positivos De visitar a Índia É que é um dos destinos Mais baratos do mundo Então dá pra comer bem Dá pra se hospedar bem Olha que bonita As roupas ali Tem umas anjeiras chicas ali As sapatilhas também Muito bonita O doguinho Estamos chegando Num dos portões Da cidade Nós estamos dentro Da cidade antiga Aí tem Uma espécie de cidade Murada E ali São os portões Tá vendo Um dos gates Ali Essas sapatilhas Que bonitas Olha essas Olha essas Olha o cavalão Aí Aqui ó Bom vamos parar aqui Pra tomar um sorvetinho Muito barato Gente Um sunday 80 80 rupias Fantástico E o meu Peguei um sorvete De açaflão Com pistache Vamos ver O que vai dar É um picolé 5 reais Um sunday O picolé Que eu peguei É 2,50 O que tu pegou É um mix Grandão De 8 sabores Tipo 6 reais Você conferiu Com isso aqui Porque eles não põem um cabo Na vassoura Gente Olha a coluna Não vai buscar Desse jeito Rapaz Rapaz Não tem cabo Não tem cabo Na vassoura Não Aqui é na coluna Mesmo Humor Tá corajoso Peguei esse sorvete De açaflão Com pistache É salgado O problema É que eles colocam Câmbio aqui em tudo Então lembra Um pouco Uma comida Mas não vai sal Nesse sorvete Ele é doce Mas não é gostoso Né? Não É gostoso Sério? O pistache Dá toda a diferença Valeu a pena De provar Mas você compraria de novo? Não Compraria Chegou o Dugut Esse é o meu O Dugut é 8 sabores É 8 sabores É normal Tipo o McDonald's É tipo o McDonald's Só que um copão Tá barato E esse aí O Dugut Isso aqui é tudo que sobra lá De cada um Eles vão pegar na rapa lá E vai ficando Vai geléia em cima É bonito É colorido É O meu tá gostoso Tipo o McDonald's Bom? Bom? Irmão O que é o perfume? Perfume? Ai Ai, quer mais, amor? Hum Chocolate? Thank you Eu acho que é flor Esse daí Que pode ir Ah, flower Pode perfume Pode perfume Gosto de lavanda? O Luigi ia gostar disso aí Eu ia De flor Fui perguntar o que é aquele negócio amarelo ali E ele falou que vai me dar pra provar Macarrão de flor, né? Ele não entendeu não Eita O que é isso? É o amarelo Então, mas ele misturou o sorvete com o macarrão Olha, o sorvete com o macarrão junto aqui É que eles não falam muito inglês O Guto arranhou inglês aqui Mas eles não falam Você fala Mandou bem Eles não entendem É bem doce o macarrão Tem sabor de rosa mesmo Só que é muito doce Gente, tem açafrão E essa flor aí Eu não gostei não Mas agora eu tô com vergonha Dá pro Guto provar um pouco? O problema é que pra nós Macarrão de sorvete é estranho Vanilla, ice cream Oh, o que você vai fazer? Não Ok Muito bom Muito obrigado É diferente Nós temos um canal de YouTube Eu sei O que é o nome? Faluda Faluda Indian Faluda Indian Faluda A gente vai ver Ah, obrigado E aqui na Índia é assim, gente Eles já estão seguindo O pessoal pede pra seguir no Instagram Pessoal muito receptivo Isso quando não pega pra tirar foto, né Eles vão parando tirando foto Já anoiteceu a cidade Olha aí como é que fica bonita Eu acho que isso aqui é um cinema, olha aí Movimentado Muito lindo, bonito, né Ainda vamos conhecer muito mais dessa cidade É, já é por um dos de Madrid Tem muita coisa pra mostrar Tem mais de 4 milhões e 500 habitantes Quase 5 milhões Então tem muita coisa aí pra ver, né amor? Bom, meus amigos Então é isso A gente volta com vocês no próximo vídeo Pra mostrar muito mais essa cidade Conhecer os palácios Conhecer as construções incríveis que tem por aqui Isso aí Então, ó Se inscreve no canal É importante pra nós Nos ajude compartilhando o vídeo Pra que mais pessoas possam conhecer nosso canal Comentando, deixando aquele like E a gente possa continuar viajando o mundo E mostrando pra vocês Levando vocês juntos com a gente Tamo junto, gente Obrigada pela chique Até o próximo vídeo Tchau Segurança aqui não usa revólver não Olha o tamanho da espingalha do bicho